E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. Pois bem, Alessandro, e a novela continua artistas, cantores, a classe artística, querendo mexer na lei de direitos autorais. Querendo mexer nos direitos autorais, querendo, com a tecnologia, receber por novelas que estão indo pra internet, que estão indo pra plataformas de streamings. Enfim, os caras querem uma fatia desse bolo, só que as emissoras, como a Globo, dizem que o dinheiro que elas vão ganhar das plataformas não tá cobrindo as despesas. Ah, nem é tanto dinheiro assim, gente. Você entendeu? A Janja entrou nessa questão apoiando os artistas em relação a essa lei de direitos autorais, Ministério da Cultura também, inclusive até ajudando os caras a reescrever, a negociar. Parte do governo disse que não vai compensar comprar a briga com as emissoras, porque eles precisam depois levar pra frente pontos positivos disso, pra sociedade poder falar, não, realmente, essa lei é boa, vamos dar força. E no meio de tudo isso, Alessandro, fizeram uma mexida aqui, que vai ter uma diferenciação entre Globoplay, plataformas como a Globoplay, e a Netflix. Eu vou explicar depois do parceiro essa confusão toda, mas, enfim, na hora que todo mundo tá apertando a mão, ninguém pode ficar assim num pedacinho. Não pode fazer diferença entre empresas, hein? É, mas é o jeito que tem que dar, né, Alessandro? 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse daqui que é o canal mais corajoso da internet. Por quê? Porque ele faz sátira aí com todas as personalidades políticas e até judiciárias também aqui. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Vem nesse último vídeo aqui, ó. Seu taxade? De quem será que ele tá falando, ó? Paródia musical da música Al Capone de Raul Seixas. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Pois é, meu anjo. Na hora que a gente precisa dos dois lados, você precisa arrumar resoluções que unam todas as pontas. Você imagina? O artista tá indo lá. A gente falou ontem sobre essa pauta. Tinha lá a Maria Flores, Andy Pilares. A gente também vai colocar artista, que é artista, compositor, cantor. Todo mundo que produziu alguma coisa quer os direitos autorais do que produziu, da sua imagem. Errado não tá. Mas compra briga com as gigantes que não estão pagando nada, né? PL das fake news trata de forma diferente Netflix e Globoplay. Eu ia falar Globoplay. Globoplay. Matéria do Metrópolis, aqui. Proposta prevê o pagamento de direitos autorais a jornalistas e artistas por conteúdos divulgados e compartilhados em plataformas digitais. O tratamento diferenciado dado pela PL das fake news aos streamers, é assim que se fala, nacionais em relação aos estrangeiros, é alvo de críticas de especialistas. De acordo com a deputada Jandira Feghali, o texto diferencia Big Techs da radiodifusão brasileira. As primeiras pagariam os direitos autorais a partir da aprovação da lei, enquanto empresas nacionais teriam um prazo para se adaptar. A Netflix, por exemplo, tem um controle estrangeiro, pagaria os direitos autorais conforme as novas regras a partir do momento que a lei for sancionada. Já a Globoplay teria um prazo de três aninhos. Sério? Três anos para se adaptar ao novo modelo. Os caras tem que pagar logo na entrada, mas a Globo... Por que ela é café com leite nesse jogo? Mantendo os contratos sem alteração por mais tempo. Que assim dá tempo de, sei lá, eleger de novo e dar uma empurrada pra frente. Mas acontece que os artistas que estão pedindo isso é justamente os da Globo, né? É justamente os da Globo. Aí os caras falam, senta aqui, vamos sentar os políticos, os políticos experientes, o que a gente pode fazer? A gente precisa do artista, precisa do cantor e precisa da emissora. Como é que a gente faz pra unir essas duas contas aqui? Se a Netflix vê que tá ficando mais caro comprar essas coisas, ela fala, beleza, não compra. Não sei se vocês perceberam, mas os brasileiros gostam de coisa coreana. Não sei, não sei se vocês repararam isso, tá ligado? Mas os brasileiros gostam de assistir coisa coreana. E lá a gente não tá tendo esse problema. Mas tem essa questão entre distinção de empresas, não pode. Ó, críticos destacam que acordos internacionais de proteção de obras literárias e artísticas, como a Convenção de Berna e o Acordo de Trips, proíbem um tratamento diferenciado entre empresas nacionais e internacionais em relação à propriedade intelectual. Então, ou seja, não seria viável que a Netflix pagasse de imediato, assim que a lei fosse sancionada, enquanto a Globo demoraria três anos pra começar a pagar esses direitos, né? Então, dessa forma, seria inconstitucional... É a cara da Globo fazer uma gambiarra, mano. Fala sério. Instalar regimes diferenciados para a Globoplay e a Netflix. É a cara da Globo fazer... Saca Gustavo, diretor de LabSul e especialista em direitos das novas tecnologias. O que é a Samanga, Alessandra? O que é a Samanga, gato? Ó, uma coisa é certa, gente. Uma coisa é certa. Compositor... Eu não sei no caso do ator, tá ligado? Não sei no caso do ator, porque tudo vale também de como você fez o contrato. Hoje a gente tá vendo... Hoje a gente tem alguns podcasts em que os caras trazem compositores muito famosos. Aí eles explicam mais ou menos como funcionava. Quando, obviamente, você tá começando no mundo da composição, você vai dar, mano, sua letra de graça pro cara e, de repente, sua letra estoura. Por quê? Porque você quer ser chamado por outros artistas. Então, pra você, naquele momento, não compensa vender. Entendeu? Não compensa vender. Beleza, deixa o cara ganhar milhões lá, mas... Pô, isso garante que você... Abra outras portas pra você e você vai ganhar o seu também. Mas eu acho que tudo vai do contrato. O que que tá acontecendo agora? Uma obra, né, não é sozinha só de um artista. Então, uma música, você tem, às vezes, dois, três compositores, que eles já vão morder uma fatia disso. Você tem um músico que, às vezes, só entrou com os instrumentos e ajudou, ele já é o quarto. Você tem o cara que canta ou a banda, ou a banda, né, no caso, quem pode é banda, né? Cinco. Você tem a parte da gravadora que ajudou a fazer. Ou seja, uma música, ela não é de... Ela é a música do artista, mas, ao mesmo tempo, não é do artista, porque ele divide com mais uma galera. O que tá acontecendo hoje é o seguinte. Você pega aquela obra ali, coloca em outro lugar e, tipo assim, dane-se o cara, porque o cara ganha enquanto a obra é tocada. Não é só enquanto se produz, como se estivesse produzindo um celular e eu pudesse mostrar o meu celular aqui sem pagar direito autoral pra quem fez a caixinha, pra quem bolou o vidro, pra quem, não sei o quê, tá ligado? Não é como você comprar um celular. Uma obra artística é diferente. Entendeu? Então, eu acho que a Globo tá querendo meter o louco, porque ela queria muito essa pele das fake news pra ela poder ganhar pedindo coisas que é dela, mas ela não esperava que ela fosse ter que dividir. Que ela fosse ter que dividir com direitos autorais. O que que eles alegam? Ah, mas na época que esse artista assinou o contrato, não tava em contrato que ele deveria ganhar se eu vendesse essa novela, sei lá, pra Netflix. E ela não tá errada. O que que tá querendo ganhar agora? Ela não tá errada, porque hoje... E aí o artista pode falar, olha, mas naquela época não tinha essa tecnologia e hoje você tá fazendo dinheiro. Isso, é. Mas tem toda essa questão aí, gente. Mas o que a gente tem que ver também é que, por exemplo, hoje os artistas fazem essa... já colocam isso em contrato. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns filmes aí que saem em Hollywood, o cara não tá ganhando só o salário pra fazer aquele filme. Ele tá ganhando em cima da distribuição, ele tá ganhando quando esse vídeo virar vou pra streamer, ele tá ganhando quando esse... até a porcentagem de cinema esses caras tão negociando hoje. Ah, é? Eles tão negociando até isso, entendeu? Porque alguns produtores pensam assim, mano, e se não fizer tanto sucesso? Porque o filme, de certa forma, é uma aposta. De repente não faz tanto sucesso, de repente estoura, entendeu? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí. Lembrando que também se a Globo tá se ferrando, a gente torce até pelos artistas que a gente quer que se ferrem por estarem na Globo. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Boa Noite. Esse é o canal que vai fazer você dormir melhor aí, vai fazer você poder descansar. E como esse canal faz isso, é muito simples. Ele faz aí usando os sons da natureza. Mais especificamente aqui, ó, sons de chuva. Tem som de tempestade, som de garoa, som de chuva na floresta, som de chuva batendo aí na sua janela. Peço pra você que dê uma chegadinha aqui no canal Boa Noite. Olha só a quantidade de vídeos que tem e o tempo de duração deles. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que eles continuem fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais sobre o canal Boa Noite? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!